O Jota Notícias está aqui na Câmara Municipal e vamos conversar com o vereador Sidão, que apresentou o requerimento solicitando melhorias no cemitério Santo Antônio, localizado no 2000. Quais são essas melhorias, vereador? E eu quero falar sobre as melhorias que nem o cemitério é aberto, né? A primeira melhoria seria o muro na frente e nas laterais foi aconselhável colocar tela, né? Porque tem árvore e tudo mais e não tinha como colocar muro dos lados ali. E também foi solicitado arrumar o banheiro e fazer o banheiro novo. E onde que... no meio dos túmulos ali, para fazer tipo asfaltar, né? E estacionamento para os carros. E segurança também, porque tem muito túmulo ali que os bândalos quebram e tudo mais. Então, daí era mais isso mesmo.